Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Loreto FM, página do Facebook da Câmara Municipal, aos que nos acompanham pelo canal do Youtube, em nome de Deus da Justiça, declaro aberta mais uma sessão ordinária. Pediente, Itagojé, 23 de agosto de 2022, ofício número 205 de 2022. Senhor Presidente, além de cumprimentá-lo cordialmente, vimos através disso encaminhar alguns projetos de leis para apreciação e possível votação, a saber, projeto de lei com a seguinte súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022, no valor de R$ 71 mil, destinados a aquisição de veículo para a PAI e dados de providência. Esse projeto de lei recebe o número de 41, vai estar disponível na página da Câmara. Projeto de lei com a seguinte súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022, no valor de R$ 876 mil, destinados a atender despesas com execução de recape asfáltico e dados de providência. Esse projeto de lei vai ser o número 42. Projeto de lei com a seguinte súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação, inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022, no valor de R$ 170 mil, para a inclusão de despesas no orçamento vigente e dados de providência. Esse projeto de lei vai ser o número 43. Projeto de lei com a seguinte súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, por anulação de dotação, inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022, no valor de R$ 75 mil, para a inclusão de despesas no orçamento vigente e dados de providência. para cumprir os dítulos legais pelo apoio dessa Carta de Leis, aprovação dos mesmos em regime de urgência. Sendo que tínhamos para o momento, valendo o incêndio para reiterar nossas cordiais saudações. Pizarro na lei de Silva Júnior, prefeito municipal. Requerimento, requerimento. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Italajé. Os vereadores José Aparecido, seu bom fim, MDB, André Oliveira, PTB e Leandro Alves Vim, PTB, que abaixo subscrevem, nos termos do artigo 59, parágrafos 1, 2 e 3 do regimento interno dessa Casa, vem a presença de vossa excelência solicitada após ouvir o plenário, dispensa dos pareceres da comissão permanente, dos quatro projetos de lei, a saber, projeto de lei número 41-2025 ou 2022, com a seguinte súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, processo de arrecadação, inclusão no PPA, 2022-2025, EDA 2022 e Lua 2022, no valor de R$ 71 mil, destinados à aquisição de um veículo para pai e dados de previdência. Projeto de lei número 42-2022, com a seguinte súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, processo de arrecadação, inclusão no PPA 2022-2025, EDA 2022 e Lua 2022, no valor de R$ 876 mil, destinados a atender despesas com execução de recapto asfáltico e dados de previdência. Projeto de lei número 43-2022, com a seguinte súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, por anulação de dotação, inclusão no PPA 2022-2025, EDA 2022 e Lua 2022, no valor de R$ 170 mil, para inclusão de despesas no orçamento vigente e dados de previdência. Projeto de lei número 44-2022, com a seguinte súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, suplementar por anulação de dotação, inclusão no PPA 2022-2025, EDA 2022 e Lua 2022, no valor de R$ 75 mil, para inclusão de despesas no orçamento vigente e dados de previdência, tendo em vista a urgência na tramitação dessa matéria. Nesses termos, suspeite-se deferimento, sala das sessões em 23 de agosto de 2022, vereadores, José Aparecida, Sr. Bonfim, André Oliveira e Leandro Alves Zuin. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura tem a honra de convidar a vossa senhoria para participar da abertura dos Jogos Escolares Os Jogos Escolares Bom de Bola 2022, que ocorrerá em nosso município. Será na sexta-feira, dia 26 de outubro de 2022, nas 20 horas, e na Esporte Municipal, Nelson Lima da Costa. Quem convida é Valdir dos Santos, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Convite-se a todos os vereadores. Esse foi o expediente. Bom, senhores vereadores, e a quem nos ouve, quem nos assiste, do expediente, só vou explicar o projeto, porque ele leu só a súmula, porque não é muito grande. Então, o projeto de lei 41, barra 2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, inclusão no PPA 2022-2025 e LDO 2022 e Lua 2022, no valor de R$ 71 mil, destinado à aquisição de veículo para a PAE e da outra providência. A Câmara Municipal de Itaguajé, Estado de Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral para o exercício 2022. Inclusão na diretriz orçamentária para o exercício 2022 e inclusão no plano plurianual de 2022 a 2025. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itaguajé autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 71 mil, destinado à aquisição de um veículo zero quilômetro para a PAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaguajé. Parágrafo único. As despesas decorrentes do presente crédito correrão à conta das seguintes dotações. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção e divisão de assistência social. Indenizações e restituições, R$ 1.000. Equipamento e material permanente, R$ 70 mil. Em total, R$ 71 mil. Para cobertura de crédito constante no artigo 2º dessa lei, será considerado o provável excesso de arrecadação a ser verificado na seguinte rúbrica, das receitas do orçamento vigente. Remuneração de depósito bancário, ou seja, juros, R$ 1.000. E o dinheiro que foi da transferência de recurso do FNAS, R$ 70 mil. Totalizando R$ 71 mil. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação repolgada de exposições de contrária. Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, 23 de agosto de 2022. Crisógo Loureiro de Silva Júnior. Senhores vereadores, como os senhores estão vendo, alguém, algum deputado ou ninguém me falou quem foi, destinou essa verba para a aquisição desse veículo. Então, nós simplesmente estamos autorizando para que a contabilidade possa fazer o pagamento que vem em nome da Prefeitura. Projeto número 42, barra 2022. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, inclusão no PPA 2022-25, LDO 2022 e LOA 2022, no valor de R$ 876 mil, para atender, reais, destinado a atender despesas com a execução de recapeamento asfáltico e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei autoriza o Poder Executivo Municipal, a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral para o exercício 2022, inclusão nas diretrizes orçamentárias para o exercício 2022, e inclusão no Plano Plurianual 2022-2025. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itaguajé, autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 876 mil, para atender despesas com a execução do convênio 944-2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento do Desenvolvimento Urbano, Sedur Paraná, destinada à execução de recapeamento asfáltico em diversas vias urbanas do município. Parágrafo único. As despesas decorrentes do presente crédito correrão à conta a seguinte dotação. Secretaria Municipal de Obras, Público, Serviço, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Indenizações e restrições R$ 1.000,00. Obras e instalações R$ 875,00, totalizando R$ 876,00. Para a cobertura do crédito constante do artigo 2º dessa lei, será considerado o provável excesso de arrecadação a ser verificado na seguinte rúbrica da receita do orçamento vigente. Remuneração de depósito bancário R$ 1.000,00. Transferência do convênio R$ 31.802,00, R$ 875,00, totalizando R$ 876,00. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogada disposição contrária. Edifício da Prefeitura Municipal do Itágua já estado do Paraná, 23 de agosto de 2022. Crisógo Noleto Silva Júnior, Prefeito Municipal. Esse é aquele dinheiro que são destinado pelos deputados, que libera a verba, para recape asfáltico na cidade. Projeto Lei nº 43,00, barra 2022. O súmulo dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação e inclusão no PPA 2022, 2005, LDO 2022, e LOA 2022, no valor de R$ 170.000,00, para a inclusão de despesas no orçamento vigente da outra providência. A Câmara Municipal do Itágua já estado do Paraná aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral para o exercício de 2022, inclusão nas diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, e inclusão no plano plurianual de 2022 a 2025. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$ 170.000,00, para a inclusão de despesas no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Parágrafo único. A despesa decorrente do presente crédito ocorrerão a conta da seguinte dotação. Equipamento e material, instalação de usina fotovoltaica para atendimento aos prédios públicos. Equipamento e material permanente R$ 75.000,00. Equipamento e material permanente, mais fonte 01.154, R$ 95.000,00, totalizando um total de R$ 170.000,00. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito constante do artigo 2º dessa lei, será considerado a anulação das seguintes dotações. Aqui, como vocês estão vendo, a dotação, em uma reunião passada, nós aprovamos R$ 170.000,00 em uma fonte que dizia que era recurso de iluminação pública. E, na verdade, é a usina que já está gerando a energia. Então, está trocando a fonte, porque não ficaria errado. Não estamos aprovando nada. Simplesmente, a mudança de fonte, onde será aplicada na contabilidade. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação e revogadas as posições contrárias. Edifício da Prefeitura Municipal do Itagua, gestado do Paraná, 23 de agosto de 2022. Prisagão Lerito Silva Júnior, Prefeito Municipal. E temos o último projeto aqui, que é de R$ 75.000,00. Que isso aqui é mais uma suplementação, que é para... Esse Zezinho sabe, né? Você estava na reunião junto com o pessoal ontem, o Zezinho ainda vai explicar que ele sabe. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na anulação de dotação e inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 22, no valor de R$ 75.000,00. A Câmara Municipal de Itagua, já está do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral para o exercício 2022. Inclusão na diretriz orçamentária para o exercício 2022 e inclusão no plano plurianual 2022-2025. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itagua já autorizada a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 75.000,00 para inclusão de despesas no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Obra, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Parágrafo 1º. As despesas de corrente do presente crédito correrão à conta da seguinte dotação. instalação de usina fotovoltaica para o suplimento da iluminação pública equipamento e material R$ 75.000,00 para cobertura de crédito constante dessa lei será considerada a anulação da seguinte dotação. Ah, isso aqui está anulando também, está tirando de uma fonte só passando para outra, na verdade. instalação de usina fotovoltaica para atendimento dos prédios por equipamento e material R$ 75.000,00. Essa lei entrará em vigor na data de publicação e evocadas exposições contrárias de edifício da Prefeitura Municipal de Itaguagé, Estado do Paraná, 23 de agosto de 2022, que é o Angulo Loretto e Silva e Júnior. Então, está trocando também isso aqui. Então, senhores vereadores, como foi dito aqui no começo, por ser uma matéria de extrema necessidade que já está a final de mês, então os vereadores José Aparecido da Silva Bonfim, André Oliveira e Leandro Alves o impedido dispensa e agora vamos passar no power do dia, vamos para as votações do respectivo projeto. Projeto 41 barra 2022 em primeira discussão. Esse é o do veículo, que é o carro da APAI. Mais do que nós temos que correr e aprovar mesmo, 71 mil, para melhorar aí os veículos da APAI, que prestam um ótimo serviço em nosso município. Então, quero dizer que sou favorável. Presidente. Em votação, em primeira votação, o vereador que concordar com o projeto, permaneça sentado. O vereador que discordar que se levante. Projeto de lei número 41 barra 2022, aprovado em primeira votação por unanimidade. E ficam convocados os vereadores para a extraordinária no dia 25 e 26. Desculpa, 24 e 25. Projeto de lei número 42, e senhores vereadores, que é aquele do montante de 876 mil reais, que é para recape asfáltica na nossa rua. Projeto de lei número 42 barra 2022, em primeira discussão. Em primeira votação, o vereador que concordar com o projeto, permaneça sentado. O vereador que discordar, que se levante. Projeto de lei número 42 barra 2022, aprovado por unanimidade, em primeira votação. e ficam convocados os vereadores para o dia 24 e 25, para a segunda e terceira. Votação extraordinária. Projeto de lei número 43 barra 2022, é aquele que está só trocando a fonte dos 170 mil. Em primeira discussão. em votação, em primeira votação, o vereador que concordar com o projeto, permaneça sentado. O vereador que discordar, que se levante. Projeto de lei número 43 barra 2022, aprovado por unanimidade, em primeira votação. E ficam convocados, senhores vereadores, para duas extraordinárias, 24 e 25. Projeto de lei número 44 barra 2022, em primeira discussão, que é os 75 mil reais. em primeira votação, o vereador que concordar com o projeto, permaneça sentado. O vereador que discordar, que se levante. Projeto de lei número 44 barra 2022, aprovado por unanimidade, em primeira votação. E ficam convocados, senhores vereadores, para a extraordinária, dia 24 e 25. Era o que nós tínhamos para a ordem do dia, e para o expediente, solicito ao vereador Ronaldo Ribeiro que faça a inscrição do vereador fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Mais de que compareça essa casa de lei, a filha ali do Leandro, filha do vereador, o meu filho ali, Luiz Sabiano, o Pablo, da página do Facebook, ao Valmir da Rádio Loureta FM, ao Gilson Fabrício, que está aqui conosco também na Câmara. Quero aqui agradecer aos deputados que estiveram aí essa semana no nosso município, a Luísa Casiani e o Alexandre Cury, onde tivemos um almoço ali, uma confraternização, onde ele já veio mostrar algumas coisas que trouxe para o nosso município. Foi muito bom ali, enquanto meio equiligeiro, que agora tem que ser tudo às pressas, com essa política aí, essa correria. Então, é assim, agradecer a todos aí e daqui a um dia estamos aí fazendo campanha na rua para os nossos deputados. Queria convidar a todos, o povo aí de Itaguajé, que vai ser realizado agora nesse final de semana, de sexta-feira a domingo, o 68º Jogos Regional no nosso município. É uma conquista muito boa. onde 15 municípios do Paraná e do Núcleo de Paranavaí vai estar aqui prestigiando. Vai ser a sede aqui, dessa vez. Não é fácil conseguir isso, mas parabenizar aí ao prefeito, ao Valdeir, ao Preto, ao Binho, ao Rafinha, ao Gil, todos ali. Sexta-feira já vai começar os jogos. Aí, sexta-feira, às 19h, vai ter abertura ali no ginásio de esporte, onde vão estar aí as equipes até domingo, começando sexta-feira cedo, o primeiro jogo, e até domingo, de manhã cedo, os últimos jogos aí. Onde vão estar jogando aí no nosso estádio, do nosso município, ali na Escolinha do Binho. e também acontecerá jogos lá em Jardim Olinda. Agradecer à prefeita lá também por ceder esse espaço. É em torno de 550 a teta. Então, é muito bom isso aí, é muito importante para o nosso município. Eu lembro quando o Ramalho era vereador aqui, sempre corria atrás disso aí para estar acontecendo no nosso município, onde vem muitas crianças. Vem aqui, vai ser bom para os nossos comércios. Você imagina, vereador, quase 600 pessoas, quatro dias no nosso município, gastando aí. Então, é muito bom. Só tenho que agradecer a todos aí, todos que estão empenhados nisso aí. E também parabenizar aí o rapaz aí, o Vitor Hugo, né, Ronaldo? Está lá, montando lá no Barreto, levando o nome do nosso município, Itaguajé, que Deus abençoe. Gou a etapa lá, quarto lugar, gou 7 mil reais, né. Está montando em outra etapa também. Deus abençoe a ele, a família dele, aos pais, primeiramente, né, que sempre, a gente conhece sempre o batalhador aí. E a escolinha de peões que teve no nosso município, onde veio ajudar muito aí, ao tempo do Marcelino Ribeiro, do seu Rubens Amorim, onde veio a aprendizagem aí desses meninos que vão crescer no nosso município. e tem que dar o apoio mesmo, porque não é fácil, o Ronaldo sabe, viajar, montar em buio não é fácil, é um trem arriscado, é para quem tem coragem, quem tem talento, mas a gente está aqui, sempre pedindo a Deus para estar ajudando esses calbões, esses peões aí, que isso também é um trabalho, que tem família para cuidar. Pode falar, vereador. Está o Vitor Hugo e o irmão dele participando aí de Barreto, o Guilherme, Guilherme da Costa. O Vitor Hugo ficou em quarto na primeira semana, aí hoje começou, ontem começou outro rodeio da liga, aí estão os dois participando agora. aí o Vitor Hugo já está em primeiro de novo de nota e vai num touro bom hoje, eu acho que vai ter surpreso para o Itaguagé. Se Deus quiser assistir ontem, vereador, o Nogueira gosta, nós temos um grupo lá das Malinhas que você está também, aí ele manda lá montada, 90 pontos, tirou ontem, se Deus quiser, vai fazer uma grande montada hoje. Hoje já vi o Juninho também lá, o Nenê, o irmão do Leandro, já mandou uma filmagem lá no grupo nosso, no grupo do Miquim lá. Então é isso aí, é emocionante, é gratificante as pessoas aí do nosso município, tanto faz, tudo é esporte, no futebol também, o Vila aí, fiquei sabendo que foi também lá em Ocris da Cunha, o vereador, foi o campeão também, então, de esporte aqui nós estamos bem. Vilinha, essa idade dele aí, meu filho, mas o bicho corre, tanto corre como briga como dá madeira também. Passou por ele, o pau come, e bebe também, terceiro tempo que é bom. E também aqui, quero dar meus pesos, minhas condolências aqui, ao senhor José Santana, que veio a falecer essa semana aí no nosso município, ao José Eduardo também, conhecido como Jejeba, que Deus conforte o coração de todos aí, e por hoje é só, muito obrigado. Boa noite a todos, caros colegas, boa noite, seu presidente, boa noite, pessoal que acompanha, Pabllo, do Facebook, do Pabllo, boa noite aí, o Gil, que está aqui, e boa noite ao Valmir também, da rádio Loreto FM. Então, Zé, como você falou, faço as minhas palavras suas do torneio que vai ter, da competição que vai ter aqui, aqui no nosso município, que é o 68º Jogos Colegiais do Paraná, fase regional, que vai ser aqui no Itaguagé. Então, evento esse, como o Zé já falou, com 15 municípios, 550 atletas, que vai fomentar o nosso comércio aí, o pessoal, a partir de quinta-feira, já vai ver um movimento de muitos molecados aí, e esse evento conta também com jogos feminino e masculino, em duas categorias, categoria A e categoria B. A categoria A são crianças de 15 a 17 anos, e a categoria B é de 12 a 14 anos. Então, convido aí o pessoal para que esteja presente lá na sexta-feira, já começa de manhã, e a abertura, como o Zé falou, vai ser no Ginásio Esporte, e o encerramento vai ser no domingo, a parte da manhã. Então, quero também parabenizar o pessoal da organização aí, o Preto, o Rafinha, o Gilberto, o Bim, que é esse pessoal que fica correndo por trás para que esses eventos possam acontecer. Às vezes não aparece, mas está ali arrumando o campo, pintando, agradecer também o João, o nosso mestre de obra aí, carregado da obra aí, com o pessoal dele lá, semana toda lá, pintando, arrumando o vestiário, roçando a grama lá. Então, obrigado aí, João. e também agradecer à Prefeitura de Jardim Olinda, que cedeu o campo, que vai ser jogos lá no campo, lá também de Jardim Olinda, e na Escolinha do Bim aí. E também quero parabenizar a equipe, os jogadores da equipe Papa Título, que é o nosso time, pela conquista que nós tivemos lá em Iocris da Cunha, onde esteve 12, e 15 equipes, e sagramos-se campeão. Então, parabéns a todos vocês aí, e que Deus abençoe vocês. Quero também falar aqui um pouco de política, que eu e o André e o prefeito Juninho tivemos sábado, né André, no lançamento da campanha da deputada Luísa Casiana, deputada federal, então foi um evento contando com vários municípios, vários prefeitos lá, um exemplo de grande, de grande proporção. Então, estamos aí, novos da política, tem o nosso deputado Alexandre Clure e a Luísa Casiana, que vamos pegar firme, se Deus quiser, vamos chegar lá. Muito, muito obrigado. Boa noite ao Valmir, na hora da sua rádio Loureto, boa noite ao Pablo, boa noite ao Luís Fabiano, boa noite a Ana Beatriz, que está aqui, vendo o pai do trabalho aqui hoje, seja bem-vindo nessa casa. Senhor presidente, é o que os meninos aí falaram, o fim da semana passada, a gente tivemos, na semana passada, a gente tivemos aqui o Alex Casiana, tivemos aqui a Luísa, todos nós tivemos, o Alexandre, isso Alex, Alex é depois, que o Alex estava lá no evento, o pai, o Alex Casiana, junto com a Luísa, que ele é deputado estadual agora, concorreu ao Senado passado, agora ele vem para deputado estadual. Então, a gente só quer parabenizar, senhor presidente, esses dois deputados, que nunca nos abandonaram, sempre estiveram aqui. Inclusive, eu falei lá, na minha fala, que o Alexandre Cury, tinha, meio por cima, o Pablo conversando aqui, eu peguei as conversas, ele tinha investido, a média de 5 milhões, em Taguajé aqui, mas eu falei, meio por rumo, mas na verdade, aí eu fui corrigido lá, o Juninho falou, que na verdade, o que o Alexandre Cury, vem investindo, na nossa cidade aqui, já está chegando, ao montante, de 25 milhões, só para ter ideia, as casinhas lá, foi 3 milhões e 700, então está chegando, aí um montante, de 25 milhões, então vocês imaginam, um deputado, fazer um investimento desse, numa cidade igual a nossa, não que não mereça, mas eu tenho certeza, que outros deputados, fariam esse investimento, em uma outra cidade, muito maior, se ele faz aqui, é porque ele gosta da gente, e eu acho que nessa campanha, agora é hora da gente, mostrar a nossa gratidão, por esse deputado, que investe tanto, continua investindo, e pode ter certeza, que vai investir muito mais, na nossa cidade, e como o Zé, que o Ney falou, tivemos, né Ney, esse fim de semana, sábado, a gente fomos lá em Cambé, no lançamento lá, da Luísa Casiano, uma festa muito boa, onde tinha por mais de 100 prefeitos, lá, né, apoiando ela, igual o Dias, o Alexandre, pai dela, vai sair a deputada estadual, os deputados Romanelli, várias pessoas lá, e um evento muito bom, muito grandioso, e uma outra menina, também, que investe muito na nossa cidade, e que eu tenho certeza, que a nossa população, vai saber reconhecer isso aí, né, quem faz por Itaguajé, eu acho que quem faz, por Itaguajé, quem vem aqui, igual esse povo vem, merece todo o nosso apoio, né, e, senhor presidente, eu quero, aqui agora, hoje, hoje eu estive na lotérica aqui, e o senhor, senhor Newton, Inite, né, que é aqui o sogro do Jairo, ele conversando comigo ali, a gente na fila ali, a gente batendo um papo, ele falou, André, poxa, fala lá, conversa lá vocês, conversa com os vereadores, sobre essa praca que a gente tinha aqui, porque às vezes a gente está lá no sítio, trabalhando, fazendo alguma coisa ali, é carro parando, é caminhão parando, perguntando se ali é o caminho de Londrina, se é por ali mesmo, né, em vez dele subir a nossa avenida aqui, sentido a Santiná, se eles descem reto, aí depois eles ficam se informando lá, então essa praca aí, é muito importante, né, até o Dori estava lá, o Dori falou, não, Inite, mas agora os motoristas, é tudo guiado por GPS, não sei o que, mas a gente sabe que tem muitos que não tem, tem muitos que não tem esse conhecimento, com essa tecnologia, né, e acabam se perdendo, então a gente vem aqui, em nome da nossa população, que faz esse pedido aí, reforçar, né, reforçar esse pedido aí, para a gente colocar aquela praca ali, para melhorar, né, para os motoristas que são de fora, que passam por dentro da nossa cidade aqui, né, então é muito bom, se a gente conseguir pôr aquela praca ali. Outra coisa, senhor presidente, que nos entristece essa casa aqui, olha quantos debates a gente já fez, quantos, é, indicação, quantos pedidos, o que a gente fez sobre essa patrulha rural, esse fim de semana de novo, é, teve um amigo de todos nós aqui, né, que a gente mora aqui dentro da cidade, eu acho que todos aqui são conhecidos, uma propriedade aí, foi atacada de novo, foi levada, parece que sete cabeças de gado novamente, e onde que isso vai parar, né, como que a gente vamos fazer com isso aí, né, é, de novo, novamente, rapaz, mas sete cabeças de gado, e olha que a gente cobra, a gente pede as autoridades, eu mesmo aqui já fiz um monte de pedido aqui, para a gente ter uma patrulha rural, então nós vamos pedir, vamos continuar pedindo, até esse povo enjoar do nosso pedido, e ver se faz alguma coisa nesse sentido, para dar um pouco de segurança, para o homem do campo, para os produtores do campo, para quem luta para produzir, para criar seus bichos, porque, é difícil, é difícil, isso é desanimador, não é a primeira vez, né, isso aí já é recidente, já é várias vezes que está acontecendo isso aí, e é uma situação que já passou dos limites já, né, isso aí já passou dos limites, então a gente tem que brigar, por uma guarda, uma parte, pois não vereador, eu não estava sabendo, até fiquei sabendo essa semana também, que parece que ele está internado, já está em casa, graças a Deus, já está, já está em casa, aí a pessoa aproveita da oportunidade, às vezes também, e faz umas coisas dessas, então nós temos que cobrar mesmo, muitas das vezes aqui, igual o vereador fala, cobramos tantas coisas, e também não sabemos, não resolve, entrando assim, outro problema, igual o Eduardo já vem pedindo daquela estrada também, e das árvores, olha o que aconteceu com a nossa ambulância, esqueci de falar, nesses eucaliptos aí, o quanto nós pedimos, para o DR, cortar esses eucaliptos também, vereador, essa parte, esses galhos secos, aí uma chuva ali, cai em cima ali, acontece uma tragédia, com o nosso povo aqui do município, ou com outras pessoas também, que são gente também, tem família, então, fico o DR roçando graminha lá, em vez de vir, e aparar esses eucaliptos que tem, fazer alguma coisa, é complicado, então vamos continuar fazendo cobrança, patrulha, essa patrulha rural, dessa estrada de eucalipto, tem o que tem que fazer, tirar esse galho seco, esse que vai para cima da pista, arrumar um motosserro, alguma coisa, ele tem que fazer, senão, vai acontecer, um trem pior no nosso município. Verdade, vereador, sobre essas galhadas aí, o Eduardo aqui, o vereador aqui, ele vem pedindo isso aí, há muito tempo, sempre ele vem reclamando sobre isso aí, igual o senhor falou, olha o que aconteceu com a nossa ambulância, aí eu fico pensando, se é um cara que vem de moto ali, vem duas pessoas, vem ele com a esposa, ou a criança, na garupa, e cai uma gaia daquele tamanho, na frente ou em cima da pessoa, é duas vidas que se vai, então, a gente tem que sim continuar cobrando desse povo, porque é o que a gente pode fazer, se a gente pudesse fazer mais, a gente faria, mas o nosso trabalho aqui é fiscalizar e cobrar, e isso aí eu vejo que nessa casa aqui, toda terça tem cobrança, toda terça tem cobrança, a nossa parte, você pode ter certeza que nós estamos fazendo, e vamos continuar fazendo. e, senhor presidente, falar dos jogos aí também, igual o Zezinho já falou, o Ney já falou, a gente quer parabenizar a todos que vêm na nossa cidade, participar desses jogos aí, e parabenizar aí o Bim, o Rafinha, o João, a todos envolvidos nesse jogo aí, e pode contar com a gente, o que estiver no alcance da gente aí, estamos juntos, por hoje é só, boa noite a todos. A todos que nos ouvem pela Loureta FM, nos acompanham aí pela página da Câmara, senhor presidente, aí quero aí agradecer ao nosso deputado Alexandre Cury, Luísa Canziani, que quinta-feira passada aí tivemos um almoço com eles, uma reunião, que vieram fazer uma visita aí para a gente, e agora é hora de nós retribuir, tudo que eles fizeram por nossa cidade aí, então já pedi voto aí para eles, que a população aí se mova, vamos trabalhar, agora é a hora de nós retribuir, tudo que eles fizeram por nós. Também quero agradecer aí o Kleber Moflé, nosso secretário aí, toda vez que a gente precisa dele aí, está disposto a nos ajudar, mais uma vez aí, tudo que a gente pede, não faz no médio esforço para nos ajudar, também quero agradecer ele, quero deixar meus sentimentos aí, eu peço a família do Jejeba, toda a família do Jejeba aí, a Márcia, a Maura, a toda a família deles aí, meus sentimentos aí pelo falecimento do Jejeba, um grande amigo nosso aí, de longa data aí do meu pai também, pescador. Vereador, se o senhor me dá só, eu acabei esquecendo aqui também, é de deixar os meus sentimentos, a família do Jejeba, que são amigos da gente, e falar também do Zé Santana, na verdade ele é casado com a minha prima, é primo da gente também, então que Deus dê bom lugar aos dois, dois amigos da gente que se foram, sim vereador. E aí, a gente vai ficando por último aí, todos já falaram dos jogos aí, agradecer aí o BIM, o pessoal aí que estão na frente aí, o Rafinha, o Gil, todos que estão participando aí, dos 68º Jogos Colegiais, que vai ter mais de 15 municípios aí no nosso município, 550 pessoas, então isso aí é muito bom, vai movimentar aí a cidade, os comércios, então estamos aí para apoiar, ajudar no que for preciso. Agradecer aí a Prefeitura também, a Câmara, que a gente estamos aqui apoiando, o Prefeito, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Só informando aos vereadores, que aquele convite que o Alessandro leu, que é da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, é convidando nós, todos os vereadores, é que quem não veio, pode falar. Presidente, boa noite a todos os vereadores, que se encontram nessa casa de lei, eu quero agradecer o convite do secretário, mas infelizmente eu não vou poder estar, mas que vocês estejam lá, para dar esse apoio, porque é muito importante, às vezes a gente fala, eu não vou não, porque não vai nem sentir a minha falta, sente sim, ainda mais as pessoas que estão na frente, de todo esse trabalho, sente falta sim. Então, quero pedir aí já perdão, desculpa, mas infelizmente eu estou no estágio, e eu não posso faltar, porque eu já falto na terça, eu corro o risco de ser reprovada, então infelizmente, por esse motivo eu não vou estar, mas é uma coisa que eu amo muito, é ver as crianças envolvidas com o esporte. então eu deixo aí já de mão preta, obrigado pelo convite, desculpa, porque eu não vou poder estar. Então, só agradecer o Valdeir pelo convite, e todos os vereadores estão convidados. E quanto às placas, André, eu estive lá, fiquei uns 15 minutos, naquela entrada de Itaguajé, quem vem de Colorado, ali está terrível, tiraram a placa, e agora o cara fica perdido, não vê sinal para onde vai, não tem, então tem que voltar a placa lá e ir na caiaque, porque GPS, sim, todo mundo usa, mas pessoas que já é acostumada a andar, não anda com GPS ligado não, já vai direto, chega na cidade, onde põe uma carreta, o Eduardo e o carreteiro sabe o trabalho que dá, depois quando você passa do ponto, então tem que voltar essas placas. E quanto àquelas árvores lá naquela rodovia, amanhã mesmo vou conversar com o Kleber lá, para saber, porque se depender do DR, vai morrer gente, porque esse DR é incompetente demais, nunca vai cortar essas árvores, então vê as que estão mais perigosas, vai uma para a carregadeira, empurra para lá e corta o que tem para lá da estrada, é só empurrar aquelas árvores que tem, acabou, tira de cima da estrada, porque se nós ficarmos aqui, mandando ofício para o DR, ah meu Deus, depois que morrer alguém, não precisa vir cortar mais não, então vamos falar amanhã com o Kleber, com o prefeito, quem for, para que faça esse serviço. Em nome de Deus, da justiça, declaro encerrada mais uma sessão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto